Olá, meus queridos e amados alunos, nossos quartos anos aí de feira de cantana. E aí, como vocês estão? Já fizeram atividade? Já foram ao banheiro, tomaram aquela água, descansaram um pouquinho, brincaram um pouquinho? Pois é, porque agora o assunto é sério, né? Vamos voltar aqui às nossas aulas. Hoje nós teremos aí mais uma aula, desta vez, de ciências da natureza e matemática, né? Matemática, ciências da natureza. Eu sou a professora Mirce e hoje nós falaremos aí sobre lagoas em feira de santana. Vocês conhecem alguma lagoa aí em feira de santana? Aqui em feira de santana? Quem mora próximo aí de uma lagoa? Como é que está a situação dessa lagoa? Está preservada ou está assim meio maltratada, né? Não é poluída? Como é que está a situação? Além do caráter meramente paisagístico, né? De paisagem, assim, a preservação dos recursos naturais tem consequências imediatas na qualidade do ar, da temperatura, no controle das enchentes e pragas e tantos outros fatores que vão interferir aí diretamente na qualidade de vida da nossa população. Por isso, é fundamental conhecermos a realidade das lagoas existentes em feira de santana. Boa parte delas, extintas ou sem extintas, vítima do crescimento desordenado e da exploração imobiliária irresponsável. Infelizmente, nossas lagoas aí, algumas já foram extintas, né? E outras estão aí em processo de extinção, né? Estão sem extintas aí devido a esse crescimento desordenado, exploração irresponsável aí de imobiliária, certo? Vamos conhecer um pouco mais das seis principais lagoas feirense. Antes de tudo, vale saber que uma lagoa é um corpo de água de relativamente baixa profundidade, com pouco fluxo, mas geralmente sem água estagnada. O que que é isso, Pró? Sem água estagnada, sem água parada, ela se move, tem pequenas correntezas, geralmente são conduzidas pelas correntes provocadas pelos ventos, né? Mas ela não fica parada, não. As lagoas e lagos, há poucas correntezas, são as chamadas microcorrentezas, que são provocadas aí pelo vento, certo? E aí, a Pró trouxe um mapa aqui pra vocês, onde estão as lagoas de feira, né? Nós vamos estudar as seis lagoas de feira. Tem a lagoa da Pindoba, que é no bairro Novo Horizonte, essa aqui, ó, de vermelho escuro, certo? Lagoa da Tábua, no bairro do Campo Limpo, essa de amarelo. Lagoa do Prato Rasa, no bairro da Queimadinha, de azul aqui, no meio aqui. Lagoa Grande, no bairro da Rocinha, de laranja aqui, bem pequenininha, né? Lagoa Salgada, essa de verde. Lagoa Subaé, essa de roxo aqui, certo? Então, nós temos a Lagoa Grande, a Lagoa Grande é essa, gente, aqui, ó. Essa que fica aqui no bairro da Rocinha, essa maior aqui. Opa, voltando aqui. Essa maior aqui é a Lagoa Grande, certo? A de azul, Lagoa Prato Rasa, amarelo, Lagoa da Tábua, Lagoa da Pindoba, aqui no bairro Novo Horizonte, de vermelho, Subaé, de roxo, e essa de verde aqui, a Lagoa Salgada. Apesar do que diz a lei em relação à preservação no entorno das lagoas, já em 1999 a situação era de desrespeito à norma, como mostram as imagens a seguir, com os limites da área de preservação em amarelo e o limite da lagoa em vermelho. Então, olha, essa parte de vermelho aqui, essas linhas de vermelho aqui, representam onde estão as lagoas. Essa parte de amarelo aqui era o limite, era onde deveria ser preservado, não poderia ter construções, né? E ninguém chegar a desmatar esse espaço aqui que fica em torno das lagoas. Olha como é que está hoje, né? Praticamente nós já temos casas, casas dentro das lagoas. Olha, tem a Lagoa de Pindói aqui, a Lagoa de Tábua, olha só, mais lagoas aqui do Prato Raso, a Lagoa Grande, estão praticamente extintas, né? Porque já se tem muitas construções dentro dessas lagoas, né? Essas lagoas foram praticamente aí soterradas, né? Olha a Lagoa Salgada aqui. Área preservada, amarelo. A área aqui, ó, de vermelho aqui, é a área da lagoa, certo? Com o boom imobiliário que Feira de Santana viveu nos últimos anos, mais construções e aterramentos irregulares aconteceram. Então, lá em 1999 já se via isso, né? E hoje já está no boom, já imobiliário, muitas construções, muitos condomínios, muitos prédios, né? Ficou pior ainda, né? Porque ocorreram esses aterramentos aí irregulares, gerando significativo impacto ambiental nesses patrimônios naturais feirentes. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dessas seis lagoas. Temos aí a Lagoa Pindoba, né? Que é localizada lá no bairro Belo Horizonte. É a única lagoa que restou ali, dentro daquele bairro. Além das residências, a construção da BR-116 Norte também colaborou com o soterramento da lagoa. Um dos motivos da degradação é a retirada de grandes quantidades de barro para a fabricação de tijolos, lançamentos de dejetos nas suas águas. Também é outra contribuição para essa degradação. Então, nós tivemos aí a construção da BR-116, nós tivemos a proliferação, a grande quantidade aí também de imobiliárias, né? Que acabaram construindo prédios, casas, né? Nessas regiões de lagoa. E, além disso, é utilizado também o local para a retirada de barro, para a fabricação de tijolos. E isso faz também com que prejudique aí a lagoa. E o lançamento de lixo, dejetos nas águas da lagoa. São coisas que contribuíram para a extinção de algumas e para colocar em risco também aí a lagoa Pindoba. Temos aqui a lagoa da Tábua, que é localizada próxima à Universidade Estadual de Feira de Santana, a UECS, né? Nas proximidades do conjunto Feira 6 e do bairro Campo Limpo. A lagoa da Tábua, ela possui esse nome devido ao fato de sua vegetação original possuir vários exemplares de tipo domigenses, que é conhecida como Tábua. Por isso que ela recebe o nome de Lagoa da Tábua. Localizada aí, próximo ao EFES. Temos aqui a Lagoa do Prato Raso, né? A Lagoa do Prato Raso foi, por muito tempo, utilizada como uma reserva de água doce para o consumo de animais e também de uso doméstico, com cozimento de alimentos, para o lazer. E hoje a Lagoa é bastante diferente do que foi no passado devido às intervenções humanas. Temos aí a Lagoa do Prato Raso aí na imagem. Lagoa Grande. A Lagoa Grande, ela está situada lá no bairro da Rocinha e possui esse nome por ter sido uma das maiores lagoas situadas no perímetro urbano nos anos 50. Temos aí a Lagoa Grande, que realmente é uma lagoa muito grande, por isso que ela recebe esse nome. A Lagoa Subaé, gente. A Lagoa Subaé é uma das lagoas praticamente devastadas pelas intervenções urbanas. Ela foi aterrada em 1973 para a construção da BR-324 e atualmente ela vem sofrendo com ações imobiliárias e regulares, né? Construções ali dentro da Lagoa Subaé. Lagoa Salgada. Ela possui aí uma área de extensão que é equivalente a 135 campos de futebol. também é muito explorada para a extração de argila, ourolarias instaladas nas margens da Lagoa. Com a expansão imobiliária da cidade na região da Avenida Nois Cerqueira, a Lagoa Salgada também tem sofrido com aterramento para a construção de condomínios residenciais. Então, vocês viram até agora, né? Que um dos principais motivos da extinção dessas lagoas, né? Além de se jogar dejetos ali, esgotos dentro das lagoas, é essa expansão imobiliária, né? A grande quantidade de construções aí, de condomínios, nessas regiões da Lagoa, tem feito muito mal para essas lagoas, uma vez que elas estão sendo extintas, né? Algumas já foram extintas e outras estão correndo risco de extinção. E nós vamos conhecer agora um pouco mais as lagoas da nossa cidade. Vamos aí ver um vídeo, né? Lagoa, da Lagoa Grande, em Feira de Santana, que é aquela que fica em perímetro urbano. Uma das maiores. Vamos lá? Tchau. 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 Pronto, vocês conheceram aí um pouquinho da Lagoa, né? Lagoa Grande. Hoje vocês conheceram não só a Lagoa, mas o entorno dessa Lagoa. Vocês puderam observar aí que ela está dentro do perímetro urbano. Tanto a Lagoa Grande como outras Lagoas também de Feira de Santana já foram revitalizadas. E outras já se tem em projetos, né? Mas não é suficiente apenas, né? Não é suficiente apenas que se realiza esse tipo de projetos, né? De revitalização dessas Lagoas. Mas é preciso também que todos nós passamos a nossa parte também. Por quê? Se se revitaliza ali a Lagoa e eu continuo jogando lixos, dejetos no chão das ruas, provavelmente tudo isso vai parar dentro dessas Lagoas. Quando vier uma chuva, né? Esse lixo vai ser despejado todo dentro dessas Lagoas. Se eu retiro a vegetação que fica ao redor dessa Lagoa, nós vamos ter o assoreamento, né? Que é quando as terras vão vir para dentro da Lagoa, provocando aí também enchente, certo? Então, é importante sim que o poder público desenvolver essas ações de revitalização. É necessário, é muito, muito importante. Extremamente importante. Mas é preciso também que nós façamos a nossa parte, né? Para poder a gente ter por um longo período aí a presença dessa paisagem maravilhosa que nos fornece essas Lagoas em Feira de Santana. E não fazer com que aconteça a mesma coisa que aconteceu com as outras Lagoas e chegarem a ser extintas, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Realizem a atividade de vocês amanhã, sabadão. Tem mais atividades para vocês. Eu não estarei com vocês, mas segunda nós estaremos aqui juntinhos no canal da Seduc. E para você que não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, né? Para vocês ficarem mais ligados ao que acontece por aqui, não perder nadinha, né? Curta aí, dá seu like, deixe seu like, deixe um comentário aí nos vídeos. Que a gente sempre dá uma passadinha para dar uma olhadinha sobre o que vocês estão falando, o que vocês estão pensando aí sobre as nossas aulas. Não deixem de fazer as atividades de vocês, cuidem desse material e entreguem no tempo correto essas atividades às escolas de vocês para que os professores possam fazer as correções dessas atividades e assim avaliarem vocês, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!